Gás e água bandeirantes, preço especial de portaria. Marmitex da Ivonete tem muitas novidades para você. E agora em novo endereço na rua Luiz Celane 521, no bairro Jardim Planalto. Acidente deixa motociclista com fratura exposta no dedo. Aconteceu um acidente na avenida Dona Floriana, nas proximidades do terminal rodoviário da cidade de Guaxupé. Segundo a condutora do veículo Corolla, ela estava estacionada e ao sair, percebeu a aproximação de um gol ocorrendo a colisão. E logo atrás do gol, circulava no mesmo sentido uma motocicleta ninja preta que não conseguiu desviar e bateu também no Toyota Corolla. Com o impacto, o motociclista foi jogado ao solo, tendo vários ferimentos. A vítima da motocicleta teve fratura exposta em um dos dedos, sendo levada por populares ao hospital da cidade. O condutor do gol fugiu e não foi localizado. Os policiais foram chamados e descobriram que a habilitação do condutor da motocicleta estava bloqueada, sendo a moto removida para o pátio credenciado. Legenda Adriana Zanotto